Que tal ler QR Codes ou códigos de barra usando o Flutter, tanto para o Android quanto para o iOS? Se você ficou curioso, fica comigo nesse vídeo e eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar a câmera do seu dispositivo Android ou iOS para ler códigos de barra ou QR Codes usando apenas o Flutter. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal e gosta de Flutter, eu recomendo que você se inscreva aqui nesse canal porque toda semana a gente está produzindo e divulgando vídeos de Flutter na prática, simulando situações no dia a dia. Por exemplo, nessa aula nós vamos ler códigos de barra ou QR Codes e você poderia utilizar isso em um aplicativo, por exemplo, de supermercado ou qualquer tipo de aplicativo que você precise ler códigos de produtos ou, por exemplo, se você está em um controle de eventos e você precisa validar QR Codes ali de um código, um ticket de inscrição, entre outras aplicações. Beleza? Então se você está interessado, vamos agora para o código ver como fazer isso na prática. Bom pessoal, então eu criei um projeto base aqui em Flutter, não tem nada de diferente, apenas eu customizei aqui o tema, eu deixei o tema Dark, eu posso até mostrar aqui para vocês o código, a gente usou aqui o Dark e a gente configurou o tema do botão aqui para deixar na cor Teal, que é esse verde aqui puxado para o chá, vamos dizer assim. E aqui a gente criou uma página principal que é a QR Code Page, que é essa página que vocês estão vendo aqui no Android. Eu estou usando aqui o meu dispositivo físico e espelhando aqui com o computador. E aí como vocês veem, basicamente eu tenho um container, uma coluna, e aqui a gente deixou um Padding, e vejam que ele tem uma propriedade aqui chamada Ticket, que ela só vai mostrar esse Padding que contém o texto somente se for diferente de nulo. E aí como vocês estão vendo aqui na linha 11, eu deixei ele em branco nesse momento. Então a gente vai ler o QR Code ou código de barra e vai salvar aqui nessa variável chamada Ticket. E aqui nós temos um botão, que por enquanto ele não tem ação nenhuma, e a gente vai chamar então uma ação para fazer a leitura do QR Code. Bom pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é aqui no nosso pubspec.yaml, nós vamos ter que instalar um package para a gente poder fazer a comparação, a leitura desse barcode por meio da câmera. Então vai ser o plugin aqui, o package Flutter Barcode Scanner na versão 2.0.0. Então é ele que a gente vai instalar. Então enquanto ele faz a instalação, a gente já pode começar aqui a trabalhar no nosso código. Então o que a gente vai fazer? A gente vai importar então esse package, que é o Flutter Barcode Scanner, e agora a gente vai criar uma função que quando a gente clicar no botão de validar, ele vai chamar então o leitor de QR Code. Então essa função a gente vai chamar de readQrCode. Beleza? Eu vou criá-la aqui dentro do método build. Então readQrCode. E vejam pessoal que aqui, então a gente vai começar a codificar o nosso método. Esse método ele vai ser do tipo assíncone, tá? Então ele vai trabalhar ali em background, tá? Para acessar esse recurso nativo. E aqui basicamente a gente vai ter uma string code, recebendo aqui o await Flutter Barcode Scanner. E aqui a gente vai chamar o scan barcode. E aí vejam que ele vai precisar aqui de quatro propriedades. Então a gente já vai falar de cada uma dessas propriedades. Então a primeira propriedade, pessoal, é uma linha que você vai passar a cor dessa linha para ele ficar, por exemplo, fazendo um movimento de vai e vem ali, simulando uma leitura. Então aqui a gente vai colocar o hex dessa cor, e eu vou colocar branco na linha. Depois vocês podem mudar da forma que vocês quiserem. O segundo parâmetro é o título do botão de cancelar. Então a gente vai colocar aqui apenas cancelar, e aí você pode tornar multilingua, né? Se for inglês, por exemplo, você usaria cancel. Na sequência, você vai colocar true ou falso se você quer o botão de flash. Então se for uma situação de escuro, por exemplo, você pode colocar true nessa propriedade. E a última aqui você vai colocar o scan mode. E aí como vocês estão vendo aqui, ele tem o barcode, o default, que é o QR code, e o QR, né? O QR, que vai ser exatamente o que a gente vai aqui trabalhar. Beleza? Bom, na sequência, repare que eu posso ter a leitura do QR code, mas o usuário pode cancelar a leitura. Então eu vou ter um code que vai ser inválido. O código inválido aqui, pessoal, ele vai ser com menos um, tá? Uma string menos um. Então é essa comparação que a gente precisa fazer. Então aqui eu vou usar um setState, tá? Pra gente fazer a mutação do nosso state. E aqui eu vou fazer uma verificação. Então o meu ticket, ele vai receber, né? Se o code for diferente da string menos um, que é exatamente o que ele retorna, né? Se acontecer um erro. Então, a gente vai salvar o código. Se não, a gente pode mudar aqui a string e colocar, por exemplo, não validado. Ou se vocês quiserem, vocês podem deixar em branco. Também, pessoal, obviamente que no exemplo aqui a gente não está fazendo, mas seria interessante colocar isso aqui, essas instruções no tryCatch, justamente pra que se, por exemplo, o usuário não der a permissão de acesso à câmera, ou algum tipo de permissão, ou ele mesmo cancele e ocorra algum erro de leitura, você consiga capturar essa exceção e, obviamente, não faça um crash ali no teu aplicativo. Beleza? Então, basicamente, é só essa função aqui que a gente precisa pra fazer a leitura do nosso QR Code. Então agora eu vou restartar o aplicativo e a gente vai fazer o teste. Bom, pessoal, então já terminou aqui o reload do nosso aplicativo. Lembre-se que é importante fazer esse refresh toda vez que você instala um pacote pra trabalhar com recursos nativos, pra que os binários, os recursos ali, pra ele ler do sistema operacional os recursos nativos, ele seja copiado ali pro seu bundle, né, pro seu APK que é gerado ali tanto pro Android e o IPA que é gerado lá pro iOS, beleza? Então isso é necessário. E pra gente fazer o teste agora, eu deixei separado aqui uma página que tem um QR Code, né, então eu gerei um QR Code e como vocês estão vendo aqui, os dados é 1, 2, 3, né, até o 0. E aí quando a gente fizer agora aqui a leitura, vocês vão ver que é bem rápido, ele já fez a validação do ticket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas se a gente testar aqui com outro exemplo, eu vejo na minha tela, ele vai estar o 9999, que é exatamente o que está aqui no leitor do código de barra. Então como vocês viram, é bem tranquilo e bem simples de trabalhar. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas como é que eu faço a leitura então de um código de barras? Então basta você alterar aqui o modo para barcode. Então dessa forma aqui, fazendo o refresh no aplicativo, agora ele vai ser capaz aqui de ler o código de barras tradicionais, que por exemplo vem num produto. Então a gente vai fazer esse teste agora. Então eu deixei aberto aqui, vocês estão vendo que é um outro formato, né, que é o Code 128, e o código vai de 0987 até 1. Então vamos fazer a leitura. Vejam que ele fez aqui a leitura corretamente, tá, dentro do nosso aplicativo. Bom pessoal, e para a gente finalizar, a gente vai trabalhar agora com a leitura contínua de dados. Então para isso eu vou criar aqui uma lista do tipo string, chamada tickets, e essa lista eu vou começar ela com vazio. Bom, e aí como que a gente vai trabalhar então com uma leitura contínua? Então o próprio flutter barcode scanner, ele vai trabalhar com um string. Então aqui ao invés da gente trabalhar com um string code, a gente vai mudar esse código agora para uma variável do tipo string, o string dynamic, e pode ser null. Então a gente vai colocar aqui uma interrogação. A gente vai chamar de reader, e aqui a gente vai simplesmente chamar agora o flutter barcode scanner, ponto, get barcode stream receiver. Bom, o stream receiver, ele vai aceitar as mesmas propriedades, então aqui a cor da linha, o botão, se ele vai ter o flash ou não, e o modo. E aqui a gente vai voltar para o modo qr. Beleza? Então dessa forma a gente vai ter o reader. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai verificar se o reader é diferente de null. Então a gente vai fazer um listem, ou seja, para ficar esperando ali por várias leituras. Então reader, ponto, e aí ele vai ter o método aqui, listem, e ele vai aceitar aqui a leitura de um código. Lembrem pessoal que esse código, ele pode ser um código inválido, ou pode ser também o código menos um. Então vocês precisam fazer esse tratamento aqui nessa função. Então, reader.listemCódigo. Então para cada código, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um setState, e dentro do setState a gente vai verificar o seguinte. Se tickets contém o code.toString, ou seja, se o código não estiver dentro da lista, e se o código, se o code for diferente da string menos um, então o que que nós vamos fazer? Um tickets.add, e aqui nós vamos colocar o code.toString, beleza? Então para a gente adicionar o código. E aí aqui essa linha a gente pode apagar. Bom, e aí aqui para a gente mudar o nosso método, a gente vai tirar esse if, eu vou deixar comentado aqui depois para ficar mais fácil para vocês no código, e aqui a gente vai colocar tickets, vamos fazer aqui, tickets.length, só para vocês verem a quantidade de tickets que vão ser lidos, beleza? Então salvei. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer o teste, para isso a gente volta aqui no nosso site, e nós temos três QR Codes gerados. Então para isso a gente vai clicar aqui em validar, e aí a gente vai fazer aqui a leitura dos três barcodes. Então vejam que eu estou mudando aqui os três barcodes. E aí vejam que quando a gente retorna para o aplicativo, a gente tem três tickets lidos. Bom pessoal, como vocês viram, é bem simples de utilizar esse package de leitura de QR Code, ou código de barras. Nesse último exemplo que eu mostrei para vocês, que é um string, ou seja, uma leitura contínua de vários QR Codes, para vocês deixarem melhor o aplicativo, uma sugestão seria vocês adicionarem um BIP, ou algum alerta, toda vez que ele lê um código que seja válido. Então justamente para o usuário ele ter um feedback, se ele realmente precisa dessa leitura contínua. Se não, você pode ficar abrindo e fechando a câmera ali, lendo um código por vez, como eu mostrei para vocês no início do nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas que também têm interesse em Flutter. E se você está gostando desse formato, desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, para que toda semana você seja notificado dos novos vídeos e as novas aulas que nós estamos postando. Beleza? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e grande abraço! E aí Amém.